Boa tarde, crianças, tudo bem? Vamos começar mais uma semana depois do nosso descanso, que serviu para a gente ficar mais animados, recarregar as nossas energias, para que a gente possa continuar as nossas aulas. Vamos fazer as atividades com bastante atenção e bastante carinho para a gente continuar aprendendo muito, não é mesmo? Então, vamos começar. Hoje é segunda-feira e é a nossa aula do dia 19 de outubro. Vamos às leituras das vogais. A, E, I, O, U. O alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Os numerais. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Agora, vamos começar as atividades na apostila. Por favor, peguem a apostila Explorar em Atividades 4 e abram na página 25. Acompanhe comigo o conto do Pedro e do Lobo e depois vocês vão fazer um desenho da parte da história que você mais gostou aqui na atividade. Então, vamos lá? Pedro e o Lobo Pedro morava com seu avô pela floresta, que era um lugar muito perigoso. Ali vivia um lobo faminto. Seu avô cansou de avisá-lo para não entrar lá. Mas a curiosidade falou mais alto e o menino decidiu ir entrar no mato. De tão ansioso, Pedro nem dormiu. O dia mal amanheceu e o menino partiu para o bosque. Chegando lá, ele ouviu. Bom dia! Era um passarinho que, com o som de uma flauta, alertou. Cuidado com o lobo! Como Pedro não tinha medo de nada, continuou andando até encontrar o pato. O pato nadava no lago e eles começaram a conversar. Estavam tão distraídos que, de repente, sentiram um arrepio. Olharam para trás. Era o gato, que muito esperto, tentou comer o pato. Ele foi rápido e fugiu. E lá foi ele com aquele resmungo nazalado. Qua, 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 qua. Mas parecendo um oboé. E então veio uma voz grave, como de um fagote. Surgiu lá de longe. Era o avô de Pedro. O avô gritava bravo. Pedro! O que eu disse? Vá para casa! Pedro respondeu. Já vou! Estou indo. Cuidado! Olha o que o lobo pode aparecer. O avô foi embora. E não demorou para o gato tomar um grande susto. Era o lobo. E que fera! Com aquele barulho alto de metal, faminto, abriu a boca e tentou engolir o gato. Que subiu na árvore como um foguete. Então, o lobo viu o pato, que estava perto e que não conseguiu escapar. Mas o lobo continuava com fome. Foi quando Pedro teve uma ideia. Fez o passarinho voar em volta do bico para distraí-lo. Do bicho para distraí-lo. O lobo ficou tão confuso que Pedro conseguiu capturá-lo. Mas aí, ouviu muitos barulhos. Mas eram os caçadores. Quando viram que o lobo estava preso, todos da aldeia comemoraram por causa da coragem de Pedro. Agora, eles podiam andar pelo bosque. E, de repente, da barriga do lobo, saiu um quacuacuá. Era o pato, que ainda estava vivo. Olha que bom! E tudo virou uma grande festa. Então, vocês escolham uma parte dessa história que vocês mais gostaram e desenhem. Agora, peguem a apostila, explorar para a casa 4. E abram na página 23. Acompanhe essa leitura. E depois, vocês vão fazer um desenho para ilustrar o texto. A banda chegou à cidade. Foi aquela empolgação. Crianças correndo atrás para engrossar a animação. O som logo encheu as ruas de metais e percussão. A banda se pôs no coreto para um povo distrair. O luar se encheu de brilho, até a lua parou de ouvir. Este é um texto da Maria da Paz, que chama A Banda Chegou à Cidade. Então, você vai fazer um desenho que ilustra o texto. A Tia Andresa colocou aqui o exemplo de um desenho de uma banda. Mas você pode desenhar as crianças correndo, a bandinha no coreto. Fique à vontade e use a sua imaginação. Em seguida, vamos para a página 25. Nós ouvimos a história do Pedro e do Lobo. Então, agora, vocês vão observar os nomes das personagens da história. Então, Pedro e Lobo. Peguem um lápis de cor amarelo e pinte a letra inicial do nome de Pedro, que é P. E, muito bem. E Lobo, a letra inicial é L, pinte também. E agora, pegue o lápis de cor azul. Qual que é a letra final do nome de Pedro? O, pinte de azul. E de Lobo, também é a letrinha U. Você vai pintar de azul. Agora, vamos para o caderno de atividades. Hoje, a Tia Andresa vai mostrar para vocês como que é a grafia da letrinha L, maiúscula de letra cursiva. Eu vou fazer o próximo vídeo e vou enviar para vocês verem. Faça com bastante atenção e depois pinte a laranja. Ao terminarem, tirem as fotos das atividades feitas hoje e me enviem. Faça tudo com bastante atenção, com bastante carinho e nos vemos amanhã. Um beijo, crianças! Faça tudo com bastante atenção, com bastante carinho e nos vemos.